Como é que é João Soares? Sai chover de tarde? Fala o seguinte, o profeta ali tá dizendo que vai chover, mas ninguém sabe porque quem sabe é Deus. Quem é o profeta? Aquele... Valmi. Valmi. Valmi, sabe? Mas sempre eu digo, quem sabe é Deus, né meu amigo? Já choveu de manhã muito? Muito não, um pouquinho. Tu não achou muito não? Não, foi pouco, minha areia tá enxuta. Mas deu pra trabalhar e o murozão já tá sendo concluído essa parte, né? Até ali. Vamos. Bora lá. Bora lá pra você mostrar aqui o nosso muro. O que você tem a dizer desse muro? Esse muro nós comecemos segunda-feira, né? E hoje é sexta, estamos terminando uma parte. Mas tem a outra pecula aqui da casa de setenta metros. Aqui vai ser essa altura, né? É. Dois metros e dez. Dois e dez. Agora é o seguinte que é esse, ó. Ah, aqui tá baixinho, olha. Olha aí que beleza. Aqui tá um metro e quarenta. E ri, mano. Muito bem. A palma é muito chão, né, mano? É verdade. Aí aqui, os cachorros... O homem diz que tem uns cachorros que tem asa, que ele pula muito muro alto, né? Ele pula três metros e quarenta. Agora eu tô pensando que ele não vai pular aqui, não. Ele vai botar os canhão na arra. João Suárez, desde mentira, mano. Três metros e quarenta, mano. Três metros e quarenta, ele pula. Ele já pulou pra pegar uma vez e pulou, mano. Pronto, aqui eu vou mostrar aqui o final do muro. Vai ser bem aqui, ó. Por enquanto, né? É. Aqui, peraí. Essa coluna aqui tá faltando a gente encher, né, João Suárez? É. Vamos encher ela de tarde, vamos deixar ela com alguma coisa aqui já. Três metros e quarenta. Semana que vem finaliza. Finaliza tudo. Graças a Deus. Eu tô pensando que dá, né, velho? Porque é chão muito. Aí a cerca que tu fez aí, ó. Essa cerca aqui, o pessoal se admirar. Eu tenho feito ela ligeiro. Fiz desde vinte minutos. Fala a verdade. Foi um dia, mano. Foi não, mas vinte minutos. Ficou bom. Ficou boa a cerca. Porque aqui, enquanto isso aqui tá aberto, os cachorros não saem, né? É, aqui tá seguro. Porque aqui, pra quem vem acompanhando os vídeos aí, é o Candil Dunas Flecheiras. Os cachorrinhos ali, aqui e acolá, eu mostro esses cachorros aí pra pessoal ver, né? E aqui tá, tá o muro com três, seis fiadas, mais esse baldame, né? É. Esse baldame foi sendo reduzido ali, as alturas dele, porque o terreno é muito inclinado. Muito inclinado. Mas vai dando tudo certo. Deu essa chuva, como a gente já falou. Mas o tempo agora melhorou, ó. Marrei outro, ó. Tem, veio uma chuvinha ali, mas aqui não tem essa não. Nós trabalhamos com chuva e com sol, né, João Soares? E aí, tu vai fazer um convite pro pessoal conhecer a tua casa, a tua propriedade, qualquer dia não, aqui? Rapaz, é o seguinte, só tô lá pra semana santa. Depois do carnaval, tu vai ficar aqui, né, João? É, depois que eu terminar as coisas aqui, aí eu chamo o pessoal pra mim. Você vai trabalhar em que aqui no carnaval? Mas eu vou... Segurança. Vou trabalhar de segurança, mas... É ligeiro. Ei, mas eu quero... Bate de volta aqui, meu. Com essa princesa aqui, ó. Que vai... Ai a gente vai amarrer, ó. É a Sabina, né? A Sabina e a Maria Suede. Ei, ei. E a arma que tu vai usar? Só os poder de Deus mesmo aqui, né? Tem um cacete. Ó, né, ó. É, não, é, não. Vamos parar um intervalozinho pro almoço, viu? Tá certo, é hora do almoço. Aí nós vamos parar. Aí já filmou, até agora vamos parar. Pronto, é isso mesmo. E aqui o trabalho segue a tarde. É. Hoje... Ei, João Soares, hoje é dia do faz me rir, né? Oi, gente. Vai ser prestado no banco. Vai dar certo. E já tá começando a serenar, João Soares. Já faz chover mesmo. É verdade. Ei, mas me diga uma coisa. Quem foi o autor de deixar o piscado do carro do rapaz? Aqui, ó a maçã, olha aqui. E o fim da água aí muito forte. Aí só piscou o carro do rapaz. Hoje é dia de lavar o transportezinho, né, mano? Aí a gente tá gastando umas dinheirinhas pra limpar o carro do rapaz. Não, aqui a água não é problema, mano. A água aqui... Só aqui, aqui no canil do homem. Aqui tem quantos poços? Seis poços. Seis poços. Seis poços. Seis poços. Eu mostro tudo, ó. Lá tem um, tem outro. Lá tem um, tem outro. Lá tem outro, tem outro. Peraí, a gente vai buscar assim, ó. Peraí. Sem precisar nem ir lá. Ó, ó. Se liga aí, João, ó. Lá está um, ó. Lá está um, ó. A casinha dele. É. Agora aqui, vamos aqui. Tem um daqui, né, ó. Tá funcionando. Tá funcionando ali. Aí tem um pra lá que eu já vi. E o outro lá no... Mais na frente são quatro. Onde é os outros dois? Lá, por lá e lá, por lá. É, né, mano? Seis poços. Água não é problema. Graças a Deus. E tudo tem motor. Muito bem. Não pode faltar água que é pra lavar o carro. E hoje, sexta-feira... Encerrando mais uma semana aí de trabalho, pessoal. É isso aí. Tamo junto. Valeu. Bonhá aqui já passando a chuva aqui. O canil aí alagado. De chuva. Ajeitando goteira aí, ó. O louro, ó. O gol do meu irmão. Ajeitando goteira. E olha aí a chuva aqui nas flecheiras. Grama plantada aqui recentemente, menino. Mas agora caiu água pra valer, viu, pessoal. O profeta Raumi tava certo. O profeta Raumi ali adivinhou. Que ia chover muito.